Oi, oi gente, eu sou o SoFake e eu tô com a voz muito ruim, desculpa É o seguinte, eu não vou deixar o vídeo faltar não, por mais que esteja com a voz ruim Eu avisei no Twitter que talvez não ia ter dois vídeos hoje, mas não importa Eu não sei que horas esse vídeo tá saindo, me desculpa, provavelmente agora tá tudo errado Mas é só agora que deu uma aliviada na dor de garganta que eu tô E beleza, eu não vou deixar faltar vídeo pra vocês, eu tô tomando remédio, eu tô ficando melhorzinho Mas hoje vai ter um Bad Wars aí, desculpa se o vídeo tiver muito corte Porque eu não tô conseguindo falar muito, como vocês tão percebendo Então é isso aí, eu acho que hoje eu vou chamar um inscrito pra jogar, não sei, quero fazer alguma coisa diferente Eu vou entrar aqui no lobby do Sky Wars e vou chamar um inscrito aí pra jogar comigo Eu tô com o Deb Mod aqui ó, porque é o melhor mod que tem Vamos ver aqui ó, alguém aí que quer jogar um party comigo, vai ser Bad Wars Vamos ver aí se alguém vai querer, eu primeiro que falar já vou mandar a barra party Party, Venom, Black, 42, vai A CC Mandei o cara aceitar Beleza, barra P, e aí mano Beleza, ele já tá aqui em party comigo Então, bora lá pro Bad Wars E vamos lá, isso daqui é muito aleatório Mas sei lá, deu uma vontade de fazer alguma coisa diferenciada Então bora Beleza, eu tava passando aqui a tática pra ele Falou que ele era meu fã, não sei o que Porque aí, eu falei pra ele proteger que eu ia ruxar Então beleza, eu já tô com o kit que eu gosto Que é esse flash aqui, que eu recebo poção de velocidade É uma coisa que eu gosto muito E esse daqui é o raivoso Que a gente ganha força 1 quando a gente entra em combate, né velho Então a gente vai ter aí um daninho da hora pra conseguir E beleza Vou avisar aqui, ó Barra G, não vou tirar print Tô rec Deixa eu só mandar aqui um coração Ele quer tirar uma printzinha? Tira uma printzinha aí Porque esse daqui é do meu time Tira aí, tira aí, tira aí Tira aí uma printzinha E, beleza Inscrito top aí que eu chamei Valeu VenomBlack42 Tamo junto, meu mano Provavelmente ele tá vendo esse vídeo aí Já que ele disse que ele era meu fã e tal E beleza Eu vou pra aqui Pra essa ilha aqui do diamante E depois eu vou pro meio Grava mais de Nubia Supremo, mano O PlugBR falou aí Vou gravar, velho Vou gravar sim Eu tinha dado uma parada aí Porque eu tava vendo aí de comprar outro VIP já, né Porque a gente já tá aí um bom tempo com o campeão E eu quero upar logo, velho Porque daí vai ficar da hora, sério, tá ligado? Beleza O cara aqui já pegou todos os itens, velho Mas eu não quero deixar ele voltar, não Beleza Eu vou ganhar força 1 agora, eu acho Então, aí, boa Matei Isso é a vantagem do meu kit Eu já vou chegar lá e entregar as 8 esmeraldas E ele já vai fazer a proteção de OB Que no caso é Obsidian, né, meus caros E o cara acabou de estornar o Supremo GG, meu mano Estornando o Supremo aí Ajudando Sky Minigames E, beleza Já tô voltando aqui, ó Beleza Deprei ali as esmeraldas pro cara Ele vai comprar o Obsidian Já falei ali pra ele no chat comprar e tal E, ok Vamos continuar aqui pro meio Porque a gente tem que pegar mais esmeralda Se a gente quiser vencer, né O azul é o único que tá meio que chegando perto Por enquanto O resto tudo tá meio pra lá Meio, sei lá E, caraca, velho Esse kit raivoso é muito OP É muito OP Esse daqui é literalmente o kit mais OP que tem pra Bad Wars, ok Porque eu joguei já com todos Eu tô gostando bastante de jogar Bad Wars aqui Eu sei que vocês não curtem tanto o vídeo de Bad Wars Mas eu queria pegar um público legal de Bad Wars Então, se você realmente gosta Divulgue aí pro seu amigo que gosta de Bad Wars Porque eu quero trazer mais isso no canal Porque é um conteúdo de boa É um conteúdo que eu gosto de trazer Mesmo com a voz zoada E o mais da hora É que, tipo assim Eu consigo chamar inscritos pra jogar E... Olha isso, mano Olha que bagulho divertido, velho Vou precisar de ouro pra pegar machado e picareta, velho Drop Beleza Vou pegar ouro pra pegar machado e picareta E, ok Comprou Obsidian Vamos ver com ele aqui se ele comprou Obsidian E... Yes Beleza Boa, cara Boa, meu amigo Boa, Venom Black Isso aí Vamos só esperar mais um ouro Beleza, chegou aqui E já vamos pegar a nossa machadinha aqui Da boa, né E como eu tenho muito negócio Vou comprar invisibilidade E velocidade eu tenho Então eu vou comprar mais uma invisibilidade e outra velocidade Então vai ficar invisibilidade e velocidade E aqui eu tenho também invisibilidade e velocidade, né Que que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu topei pra caramba agora, tá ligado? Porque eu fico invisível e corro pra desgraça Então é só sair quebrando as camas Porque, ó, eu tô invisívelzinho, pá E, ok Ele falou pra pegar diamante e poupar a forja Eu já vou fazer isso, meu mano Eu já vou fazer isso Mas primeiro eu preciso vir aqui e matar os caras dessa cor aqui Que, no caso, é o azul E beleza Os caras não tão nem me esperando, velho Os caras não tão nem me esperando Ó, eles tão mó batalhando ali Eu só vou chegar aqui, ó De relance De relance, pera Quebrei Quebrei e saí Quebrei e saí e ninguém me viu Beleza, matei um Tem outro aqui Matei também Caraca, eles vieram por cima Senão eu ia matar eles também Senão eu ia matar eles também A sorte deles é que eles vieram por cima Os caras do vermelho tão com uma proteção meio ruim Então acho que dá pra eu ir pra eles Todos da equipe azul foram eliminados Então agora a gente não tem mais equipe azul Onde é que tá aqui? É gerador de minérios É dois diamantes Eu tenho dois diamantes Então vamos poupar ele aqui E, ok Boa Agora dá pra poupar de novo Em quatro, véi Quatro, véi Eu vou precisar de quatro Diamantes, véi Mas tudo bem Vamos esperar aqui Que eu quero pegar Eu quero pegar uns itens melhores Pra eu conseguir destruir a cama dos caras Aqui, ó Machado Vamos pegar aqui, ó Machado de ouro Boa Vou guardar aqui também Beleza Eu já tenho uns itens aqui pra ruxar, ó Eu tenho bastante itens pra ruxar E agora eu vou comprar uma espada de diamante E, beleza GG Tô pronto já pra ir destruir qualquer cama E agora eu vou andar amarelo Porque a coisa mais inteligente a se fazer É ir no dos caras que tão mais fortes, né Os caras tão com armadura AP Os caras tão com armadura AP Os caras tão com armadura AP E, beleza Como é que esse cara tava me vendo? Por que que ele tava me vendo se eu tava invisível? Wtf Não faz nem sentido isso Não faz nem sentido isso Mas tudo bem Eu vou chegar lá e vou matar os caras ainda Vocês confiam? Quem confia digita 1 já Quem confia já digita 1 E eu vou destruir aqui Ai, ele achou Nossa, velho Ele tava muito AP Caraca, mano O cara me deu 3 tapas Eu acho que ele tá com o mesmo kit do que eu Eu ainda não consegui destruir a cama dele Meu companheiro aqui tá fazendo Muita... O cara tá fazendo um mó... Mó negoção aqui Ai, que susto, desgraça Vamos bupar aqui Ai, que eu fiz, velho A forja aqui E agora eu preciso de 6 diamantes, velho Vou ter que achar mais 5 diamantes Pra conseguir bupar aí A nossa forja Tá, eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Porque a gente vai precisar de mais ouro Pra... Nossa, já tem ouro pra caramba aqui Boa Pega aqui Boa A gente vai fazer um rush da hora, ó Caraca, agora tá vindo bastante ouro O que é algo muito bom Porque é coisa que a gente precisa sempre, né, velho Beleza Vamos pegar aqui, ó Cadê o machado Machado Boa E não vale a pena... Eita, tem um cara aqui 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 Beleza, matamos Boa Não vale a pena a gente comprar a espada de diamante O diamante vale mais a pena a gente comprar... Como é que eu posso dizer? É... Poção E coisa desse tipo, né Eu vou tomar tudo e vou pra lá Eu vou pro vermelho primeiro O amarelo a gente vê depois o que a gente vai fazer com eles Esses caras tão muito fortes lá do amarelo Mas os dos vermelhos também vão incomodar se a gente não atreve eles logo E acho que... É, não tem ninguém na ilha dos caras, velho Já perderam Já perderam Ih Que é? Eles não tem cama Eles não tem cama Tá de brincadeira Que? Como é que esse cara tá tão apê? Corre Que é isso, maluco? Que é isso, maluco? O cara tá mó forte O cara tá mó forte Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não acredito que eu vou morrer cheio de item Não acredito que eu vou morrer cheio de item Mata ele, cara Vai, Venom Black Guarda os itens aqui Agora vai Agora vai, agora vai, filho Ah, o cara me matou, mas o Venom matou ele Boa Boa, Venom Black Boa Tá, beleza Eu vou pegar aqui meus itens de volta Ele dropou aqui o negocinho Boa Vai dar pra poupar a nossa... Nosso gerador aqui bastante Agora só mais um pouco de diamante Pra gente o papo level máximo aqui O nosso gerador E aí a gente vai ter um bagulho louco aqui Beleza O verde tá bem forte também Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Mas não tanto Pera, o verde tá sem cama? Não, o verde tá com cama, velho O verde tá com cama E agora vai chegar matando Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Matei Matei Destruí 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 a cama deles Boa Nossa, o problema é que eu não tenho... Como é que eu vou sair daqui? Nossa, não tinha nem como, velho Caraca Eu fiquei preso ali Eu esqueci de comprar bloco Mas tudo bem Tudo bem porque a gente ainda tá na vantagem A gente ainda tá na vantagem Boa Vem pra cá Deixa eu pegar aqui mais alguns itens Agora sim Ele tá spawnando É... Como é que é? Esmeralda, velho Nossa Agora a gente tem um gerador infinito De tudo aqui, moleque Então, beleza Acho que é isso Vamos pro nosso rush aí E pelo jeito nem adianta comprar Poção de... De... De invisibilidade Porque os caras conseguem me ver de qualquer forma Beleza Então eu vou jogar pra lá o... O... Negocinho E eu parei em cima do negócio deles, velho Matei um Matei outro Caraca Caraca, caraca, caraca Quebrei Quebrei Destruí, destruí, destruí Ai, ai, ai Nossa, não teve como Mas eu destruí 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 E ok Agora o que eu vou fazer vai ser comprar um pouco de bloco Porque antes eu não tinha bloco E vou deixar isso aqui tudo aqui Vou deixar aqui Boa E agora eu vou ter que matar os caras tudo, velho O verde já morreu? Tá vindo um cara do amarelo Tá vindo um cara do amarelo Vai querer vir PVP, meu irmão? Tem um cara do amarelo aí Atrás Ai, atrás, 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 atrás Ali, amigo Ai, meu Deus do céu Escrito, por favor More, 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 more Matei Boa Boa, boa, boa Corre uma maçã Que eu falei que é importante Beleza Caraca, corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque Eu vou destruir esse amarelo Eu vou destruir esse cara Ele tá ali, ó Nossa, velho Tá muita proteção Meu amigo Tem muita proteção ali Eu vou usar enderpeel Caso eu queira correr, velho O que? Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Matei Vai, 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 vai Quebra Boa Quebrei mais um pedaço Ah, não, velho Minha cama foi destruída Ah, não, Venom Black Ah, mano Eu confiei no Venom Black, velho Caraca, Venom Black Caraca, o cara do meu time morreu já Perdi o jogo GG, GG Já perdi Já perdi Não tem que fazer O que? Vai estar tirando, né, meu amigo Aí os caras estão tirando comigo, né, amigo Pelo amor de Deus Galera, a gente tem muita esmeralda Beleza Eu vou matar esse cara aqui primeiro Depois eu acabo de explicar Hoje não Hoje não Hoje não Olha o jeito que eu morri, mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Aí eu tentei Vou trazer mais vídeos aí Com os kids jogando Bad Wars, ok? É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui